Estamos na Design Gallery, hoje apresento vocês, se bem que ela já gravou com a gente, mas hoje apresento vocês Luísa, a herdeira da Design Gallery, Juliana é a primeira dama, e hoje a Luísa, que vai nos direcionar, o que a gente vai gravar, ela vai mostrar tudo, Juliana atorizou, né? Aliás, também se não fizer isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E ela sabe, né, Ju, ela gosta, né? Ela gosta, ela participa da loja do pai, das coisas, o que você mais gosta aqui na loja, Luísa? Não sei, tem muita coisa boa. Isso, a sua dúvida, é a dúvida de todos nós, não dá, é a pergunta que não dá pra responder, é o que a gente mais gosta aqui na Design Gallery. A gente vai aproveitar a Luísa pra começar a falar de dia dos pais. O que você daria para o seu pai? Porque eu sei que apesar da loja ser dele, a gente sabe que ele gosta e testa um monte de coisa. O que você daria pro seu pai? Vamos começar mostrando. Vamos mostrar as coisas. Olha lá, a mesa aqui. Tem um monte de coisa de pai. Bastante opção de outros pais. Olha, um porta-retrato com a sua foto, não é? De repente, uma foto com uma velhice com ele. Vários modelos de porta-retratos. Ah, o vinho sempre é uma coisa que está presente aqui na Design Gallery, né, Juliana? É, o estojinho pra vinho é um ótimo presente. Porque ainda mais com esse frio, quem não gosta de um vinho, né? Sim, sim, não tem jeito. Vim, ó, vim chocolate. Eu tava aqui me desabafando com a Juliana agora. Vim chocolate. Eu já passei. O que você daria, então? Um porta-retrato. Um porta-retrato. Com uma garrafa térmica. Mudou o hábito das pessoas de levarem água o tempo inteiro. Sim. Nos lugares. Então, aqui eles têm uma infinidade de garrafas. E até o café, até bebidas quentes, chás, né? Sim, sim. Tem muita variedade de garrafa térmica. Tem essas menorzinhas, pra quem tem menos quantidade, pra manter mais tempo, né? E tem essa aqui, ó, que é o quê? É já personalizada para o Dia dos Pais. Para o Dia dos Pais. Tem vários temas. Olha, isso aqui é novidade, esse kit. Então, tem muito pai que ainda usa sapato de couro engraxado, né? Então, sempre faz parte. Você sabe o que é isso, Luísa? Ah, Luísa tá conhecendo agora, que ela não tinha visto esse. É uma graxa, que você põe no sapato de couro e tem as escovinhas, pra o sapato ficar brilhante. Depois você vê. Ai, tem os jogos de vinho, sempre são... Ai, que lindo isso! Esse tá lindo também, então, é um kit completo pra bar, né? Então, ele é decorativo também. Ai, esse é pra bar. Cara, é, e aí já vai com as coisas, com peteleiras, coisas pra vinho, abridor de garrafas. O que é isso aqui, Ju? Então, esse aqui é aquele filtro portátil pra café. Você coloca durante uma caneca, tá vendo? Aqui ele é com microfuros. Tá. Você põe um café e ele é reutilizado. É como se fosse aquele café italiano, inclusive. Porque é o mesmo filtrinho, né? É, é o mesmo tipo. Esse é mais fininho. E essa é a garrafa de vinho. Você gostou dessa? Essa você daria pro seu pai também? Tá linda essa garrafa, porque ali dentro tem as coisas pro vinho, né? Eu gostei do design da garrafa. Ah, o design da garrafa. Mas eu acho que não daria, porque ele não bebe de... Ah, então seria uma garrafa de enfeite. Exato. Chegaram também essas xicrinhas térmicas de acinotes. Ah, elas são térmicas. Não, porque elas são parede dupla. E são acinotes. Olha a grossura, dá pra ver mesmo. É. E ela mantém o café mais quente. Sim. Agora as mesas tão lindas. Essa mesa inteira de coisas, de dicas, de presente pro pai. Eu gostei do design daquele copo verde ali. Qual copo verde? A gente nem viu, Ju, o copo verde. Eu gostei porque parece uma marca que eu li. Ah, tá. Olha o que ela viu atrás. Deixa eu pegar aqui. A design galera é assim, gente. Cada momento que a gente olha, tem uma coisa nova. Sim, isso aqui é prático, porque ele é plástico, é fácil, não quebra. Você coloca na bolsa da ginástica, do escritório, né? E parece... E parece... A bebida, a cerveja, né? Parece a cerveja, é. E é pra um pai cervejeiro. Exato. Que ele vai gostar disso. Essa mesa tá sensacional e com umas coisas diferentes também, né, Ju? Eu adoro quando vocês têm organizadores. Então a gente tá vendo aqui as cestas pra roupas sujas, mas ela também, sério, encanta, porque é bonita e organiza, né? Sim, essas cestas dá pra usar como organizador e dá pra usar pra qualquer outro tipo. E tão lindas. Até pra brinquedos. Olha que lindo esse relógio que chegou. Tá lindo. Que o ponteiro é uma folha. É uma folha. Falam muito dos muranos semana passada. Que lindo que eles estão. Vocês compuseram com essas taças. Isso aqui é novidade também. Não tinha semana passada. Então semana passada não chegou mais. Esse suporte tá maravilhoso, né? Ele tem esse trabalho rústico. Fica tão bonito. Dá um toque na mesa, né? Tá lindo. E aí você... Dá um toque de aconchegamento. Isso, de aconchego. E essa mistura do sofisticado do murano com o rústico dá uma sofisticação muito gostosa de aconchego. Como Luísa falou. Agora, olha só também uma mesa dia dos pais vermelha ou uma mesa quente de inverno com fundi, né, Juliana? E... E... Não chegam no fundis ainda. Tem várias opções. Inclusive chegou mais o Richo Cabri. Ah, vamos lá. E quem não gostou tanto desse modelo de fundi... Tem... E tem os outros. Tem... Não tem... Tipo... Não tem outro. Tipo esse daqui. Tem muitas. A gente mostrou. Eu vou mostrar o do Richo pra você. Onde tá o Richo, Ju? Pra Bri. Pra Bri. Que eu acho isso muito gostoso. E é uma opção pra receber as pessoas muito fácil e sofisticada. E também acolhedora, né? Sim. Com vinhozinho, pronto. Prato de cidade. Acabou. E olha assim, ó. Como a Luísa falou, tem muitas opções de fundi aqui. Ô Luísa, é muito difícil dar presente de papai aqui, hein? Não é? A gente tem que vir numa cestinha e pôr um monte de coisa dentro. Pois é. É isso. Semana que vem a gente volta. Semana que vem você estará com a gente. Estarão de férias ainda? Tá. Será? Será? Acho que sim. Vamos ver. Vocês verão. E eu tenho um presente pra quem... Pra os pais que gostam de basquete. Ou qualquer pessoa que gosta de basquete. Cadê? Cadê? Olha só. Ela vai lembrando das coisas. E a Design Gallery é isso, gente. Se deixar, a gente fica aqui, ó. Tem... Ah! Luísa, como que a gente ia terminar o programa sem mostrar esse copo muito legal? Pronto. Olha aí. Pra quem gosta de basquete. E se a bolinha está presa, dá pra abrir. Muito bem. E solta a bolinha. Semana que vem a gente mostra mais uma novidades aqui na Design Gallery. Tchau, 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 tchau.